Socorro Se o mundo fosse um pouco mais calmo, mas eu não reclamo Se a vida fosse um pouco mais fácil, mas eu não reclamo Se ninguém me obrigasse a decidir Socorro Me tire dessa vida, já não sei o que fazer Alguém para esse mundo, porque eu quero você daqui Se o dinheiro fosse um pouco mais calmo, mas eu não reclamo Se as químidas não se amontoassem, mas eu não reclamo Porque ninguém vem me tirar daqui Socorro Me tire dessa vida, já não sei o que fazer Alguém para esse mundo, porque eu quero você daqui Socorro Me tire dessa vida, já não sei o que fazer Alguém para esse mundo, porque eu quero você daqui Socorro 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 Socorro